Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu aqui no menu principal e hoje pra matar a dúvida de vocês, de uma vez por todas, muitas pessoas estão perguntando Metralha, vou até mostrar a mensagem aqui. Cadê o server? Mano, os caras não assistem o vídeo e não prestam atenção na hora que eu falo o nome do server. Então, essa vai ser a última vez que eu vou estar falando o nome do server, como entrar, tudo certinho. Então, presta atenção pra depois não ficar perguntando bobagem nos comentários, cara. Então assista o vídeo. Não estou respondendo nos comentários, tá? Estou apenas respondendo no Twitter. Quer perguntar alguma coisa no Twitter? Vai lá no Twitter e pergunta. Tá? Vocês vão chegar, seguir a gente no Twitter e perguntar as coisas por lá. No Twitter eu vou responder tudo que vocês quiserem saber. Mas aqui no Youtube mesmo eu só vou dar um coraçãozinho, vou ler os comentários. Os comentários mais relevantes que eu ver que é uma necessidade, eu vou estar respondendo, tá? Mas caso contrário, dúvidas, vocês vão estar colocando o link do vídeo que vocês têm dúvida e fazer a pergunta, ok? Então, Twitter na descrição, tá? Então tamo junto, é nóis. Então vamos lá. Pra entrar no servidor que a gente está jogando, você vem aqui, é entrar no Ark. Vem aqui. Espera carregar, né? Porque ele vai carregar aqui pra mim, como eu já salvei ele a favoritos, tá? Vamos lá. Vou esperar ele aparecer aqui pra vocês verem. E depois vou ensinar o passo a passo pra vocês entrarem no server. Não tem segredo, tá? Ele já apareceu aqui pra mim, como eu já tenho ele como favorito, tá? Então vou ticar em cima dele aqui e vou remover dos favoritos, tá? Vou remover. Ele vai aparecer assim pra você, ó. Mas, para vocês entrarem no server, vocês vão fazer o seguinte. Vão vir aqui no buscar, vão digitar Ark Porto, dessa forma aqui, ó, galera, ó. Tá ligado? Espaço BR, tá? Depois que você digitou isso daqui, você vai vir aqui em todos os mapas, modo de jogo, todos, e buscar por nome, ordenar por nome. E aí vocês vão dar aqui, ó, um atualizar. No momento ele vai dar aquela busca por todos os servidores que são, né? Nesse nome, lembrando aqui, ó. Opa, espera ele achar o mapa primeiro. Ele achou, mas primeiramente vocês vão colocar aqui, ó. Uno Oficial Sessions, né? Uno Oficial PC Sessions. Não vai colocar outra forma aqui que vocês não vão achar, mano. Vocês não vão... Pode colocar o que for. Se não for Uno Oficial PC Sessions, vocês não vão achar nada, tá ligado? Depois que você achar o mapa aqui, vou esperar achar novamente. Depois que você achar, você vai vir aqui, clicar em cima dele e vir aqui e adicionar a favoritos. E juntar-se e ser feliz, tá? Então, basicamente, é dessa forma que você entra no servidor, tá? Não tem erro, não tem shabu. É só entrar no servidor e ser feliz. Então, presta atenção nesse vídeo. Presta atenção em tudo que eu expliquei, pra depois não vir fazer perguntas. Metralha, como que eu vou entrar no server? Metralha, qual que é o nome do server? Metralha, cadê o server? Ah, tá aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metrata. Tudo bom, meu amigo.